O ideal para a noiva que quer emagrecer, pelo menos um ano antes do casamento, ela começar um tratamento. Mesmo porque, se ela começar muito próximo do casamento, pode atrapalhar a prova do vestido. A noiva que já está em forma, ela quer só manter a forma para o casamento, a gente recomenda alimentos que evitam o inchaço, então alimentos ricos em gordura, evitar o sódio, principalmente enlatados, alimento que tenha muita gordura, então fritura e tudo mais, doces evitar, porque também pode piorar a pele, aumenta a celulite. Uma dica para o dia do casamento é acordar e beber um suco verde. Você bate uma folha de couve com uma fruta cítrica, um pouquinho de gengibre, se você não gosta, pode trocar por canela e água. Bate tudo junto, bebe em jejum no dia do casamento e mantém uma alimentação mais saudável possível, para justamente evitar alguma coisa diferente que você possa passar mal. Uma hora antes do casamento, a gente recomenda fazer um lanchinho com alguma fonte de carboidrato, pode até ser um pão integral ou até mesmo uma batata doce e uma proteína, para que você aguente durante toda a cerimônia sem passar mal.